Boa noite a todos, boa noite gente, espero que todo mundo esteja bem, sejam muito bem bem-vindos a essa live de quinta-feira, a essa live maravilhosa que vamos ter agora com o nosso querido Geraldo Lemos, já vou abrir aqui para ele entrar, para a gente não perder tempo, né? Vamos abrir aqui. Olá, Geraldo. Olá, como é que vai? Tudo bem, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, deixa eu só ajeitar aqui. É, fica à vontade. Pronto. Pronto. Geraldo, seja bem-vindo à nossa página. A gente fica muito feliz. É um prazer. É, te ouvir. Ô, coisa boa. É um prazer nosso a gente te ouvir essa noite. Espero que você venha mais uma vez tocar o nosso coração falando do Chico, que é algo que grandifica a nossa alma, o nosso espírito, né? Dá ânimo para a gente nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Verdade. E ainda com tantas casas fechadas, né? Pela pandemia, a forma que a gente está tendo, é como o Chico te disse uma vez, é através da multimídia. Ela que nos está deixando continuar no trabalho, né? Isso. Também na tarefa do contato fraterno, da troca de experiências, essa conversa tão boa que nos acolhe, não é? Através da internet. Então, para mim, você não sabe a alegria que eu fico ao ver a previsão de Chico Xavier se concretizar na Terra, não é? Então, é o Espiritismo sendo divulgado em multimídia. Isso é lindo, né? Imagina que ele falou isso em meados da década de 80 e nenhum de nós tinha qualquer noção do que poderia ser isso, né? Qualquer noção. Verdade. Geraldo, para a gente iniciar a nossa live de não perder tempo, para a gente não perder tempo desses exemplos maravilhosos que você vai trazer nessa noite, eu vou iniciar com a prece, tá? E no final, com a sua, com o seu encerramento, você pode fazer o encerramento e fazer a prece final, pode ser? Pode ser. Obrigado. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, é com muita alegria nessa noite que damos por iniciada mais um momento de divulgação dessa personalidade. única que por aqui passou, que foi o nosso querido Chico. Que nessa noite, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, possam ser profundamente tocadas pelas palavras do nosso querido Geraldo. que ele possa estar imensamente envolvido pela presença dos benfeitores espirituais, intuindo nos melhores causos que o Chico deixou aqui nesse planeta. pedimos ainda, Pai, que essa live seja um ponto de luz na casa de todas as pessoas que nos ouvem, que elas possam ganhar ânimo, fé, amor no seu coração, mais doçura, e que esses momentos sejam profundamente sublimes a todos daqueles que ouvirem a nossa live. obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento, e permanece conosco, agora e por todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja. Geraldinho, você está em casa, fique à vontade, estamos aqui abertos para te ouvir nesse momento. Tá bem, muito obrigado, querido. Como eu disse, é um prazer retornar aí ao Espiritismo com a Alma, e espero que a gente possa realmente trazer a nossa alma nesse propósito, pedindo ajuda aí, pelo amor de Deus, aos amigos espirituais, que nos faça lembrar, recordar daqueles momentos tão, tão felizes, tão sublimes, e é engraçado que as pessoas me perguntam assim, nossa, meu Geraldinho, você conheceu o Chico, que benção. E eu fico assim, assustado, né, porque é imensurável, incomensurável essa benção. E parece que na época a gente era meio anestesiado, sabe? Pela própria humildade de Chico, que funcionava como um anteparo para qualquer tipo de elogio ou de estupefação que a gente poderia ter diante dele. A humildade dele era tão grande de se colocar no meio de nós, como se fosse uma pessoa comum. Ele fazia tanta questão de ser uma pessoa comum, sem importância alguma, um familiar querido, um irmão do caminho, sem pompa, sem circunstância, sem título, sem pedestal, sem salto alto. Que, infelizmente, hoje a gente vê tanto no movimento espírita, ao contrário do que deveria ser. E, não, ele estava ali, era uma alma boa, era um irmão, era um amigo, era um pai, era uma mãe, era um avô, uma avó, uma alma querida. E eu fico muito emocionado de lembrar isso e pensar, meu Deus, como que eu não aproveitei mais, né? Se eu tivesse a minha cabeça de hoje, de 2021, e pudesse retornar no tempo, 40 anos atrás, que foi justamente a época que eu conheci, sim, quanta coisa maravilhosa, mas eu acho que ele ia me achar muito chato, né? Eu ia ficar perguntando muito, ele ia talvez até se afastar de mim. Porque uma das coisas que o Chico gostava muito na nossa convivência era justamente a simplicidade, vamos dizer assim, a convivência familiar, sem rapapé nenhum, sem, desculpa a expressão, chula, né? Mas é essa, sem puxa saco, né? E a gente estava ali conversando e hoje eu tenho uma saudade incrível daqueles momentos. Então, quando eu faço uma live ou uma palestra, participo de um seminário que eu estou contando os casos dele, que, aliás, é o nosso tema de hoje, Lindos Casos, de Chico Xavier, né? Então, é como se ele, estou até arrepiado aqui, é como se ele voltasse, sabe? E sentasse aqui conosco e tivesse conosco naquele bate-papo maravilhoso que grudava a gente nele, né? O ouvido, a gente não queria falar nada. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas, Geraldinho, você não perguntou isso? Você não perguntou aquilo outro? Gente, a gente não ficava ali, tipo jornalista, não, né? A gente não estava ali, igual ferrinho de dentista, atrás das revelações, não. A gente estava feliz por ouvir Chico Xavier. E isso era um prazer, assim, sem limites, porque, à medida que ele falava com aquela voz dele, ao mesmo tempo doce e enérgica, que é engraçado que as pessoas não têm muita ideia, mas o Chico era muito enérgico, muito enérgico, no sentido do respeito, por exemplo, ao cristianismo, a Jesus, a Maria Santíssima, nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos Espíritos, né? Aos Espíritos, os benfeitores, ele não tergiversava com esses assuntos, não. E não admitia qualquer tipo de chacota, ou piada, ou frase de mau gosto, né? E também não admitia preguiça no serviço. O Chico era um homem, eu costumo dizer, ele era o Senhor do Tempo. Nunca vi um homem arrumar tanto tempo para fazer tanta coisa em 24 horas. Eu acho que é uma questão quântica aí, viu? As 24 horas... O Chico, a hora, o dia do Chico não tinha 24 horas, tinha 240. Porque era impossível tanta coisa que ele fazia no espaço de tempo, de 24 horas. E aí, então, vamos começar, não é? De alguns casos, algumas lembranças que ficaram, assim, muito marcadas. Este caso, inclusive, eu acho que eu falei muito pouco nele. Eu falei mais nos Estados Unidos, porque tem a ver com os Estados Unidos. Vocês sabem que o Chico Xavier foi duas vezes aos Estados Unidos, em viagem. Sim. Viagem doutrinária. A primeira vez foi em 1965. Ele foi convidado pela família Haddad, que residia numa cidade da Carolina do Norte, que é uma cidade universitária, chama-se Ellen College. E a família Haddad, a esposa era americana, o marido era libanês, mas eles haviam morado em São Paulo por algum período. Então, eles falavam português fluentemente. E conheceram o Espiritismo no Brasil. Conheceram, ficaram amigos de Chico Xavier ainda no Brasil. E, por razões profissionais, eles foram localizados nos Estados Unidos, onde criaram família e se radicaram, não é? E lá eles fundaram o primeiro centro espírita kardecista dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos teve um espiritismo muito espiritualista, ligado às tradições do século XIX, Andrew Jackson Davis e outros mais. Mas ficou muito afastado do espiritismo de Allan Kardec e a codificação espírita de Kardec ficou mais afastada. Teve o fenômeno das mesas girantes, teve o fenômeno das batidas com as irmãs Fox, antes mesmo de Kardec, no século XIX. Então, criou-se uma tradição lá de mediunidade, mas muito diferente daquela que nós conhecemos como espíritas. E, durante muito tempo, o assunto morreu. Inclusive, o Chico ficou muito triste com a Federação Espírita Brasileira na década de 50, porque ele recebeu a visita de três norte-americanos de Nova Iorque, no início dos anos 50. E eles vieram a Pedro Leopoldo pedir a ele a sessão dos direitos autorais da obra de Emmanuel e da obra de André Luiz para eles verterem para o inglês e publicarem nos Estados Unidos, ainda na década de 50, através da editora deles de Nova Iorque. O Chico consultou Emmanuel, Emmanuel e André Luiz estavam de acordo, e ele também estava de acordo. E ele me contou que... Falou com eles, olha, os direitos autorais dos livros já não são meus mais, são da Federação Espírita Brasileira, que eu cedi, de modo que a versão para outro idioma também vai precisar, não somente da minha autorização e da autorização dos espíritos, mas também vai precisar da autorização da federação. E ele indicou o doutor Bantuiu de Freitas, que era o presidente no Rio de Janeiro. E, infelizmente, esses três norte-americanos foram ao Rio e bateram com a porta na cara, porque o presidente da FEB, na época, não quis recebê-los, não quis ceder os direitos. O Chico ficou muito chateado com isso. E eu me lembro, na década de 80, de 90, ele falando, imagine como estaria o espiritismo na América, ele costumava chamar os Estados Unidos de América, como estaria os Estados Unidos na América do Norte se esses livros tivessem sido publicados ainda na década de 50, em inglês. Teria consolado muita gente, teria alcançado muitos corações, sedentos das verdades reveladoras. Então, ele ficou com isso, com esse sentimento de frustração. E, quando ele já era, já habitava a cidade de Uberaba, ele foi, através de contatos do doutor Valdo Vieira, convidado também, e também da família Radar de Elon College, fizeram, então, um projeto dessa viagem doutrinária. Eles viajariam por todos os Estados Unidos, através dos contatos do Valdo Vieira, então, eles passaram por Miami, por Los Angeles, San Diego, eles passaram por São Francisco, por Chicago, pela capital Washington, e foram também a Nova York. E também a Carolina do Norte, onde o Chico gastou mais tempo, em Elon College. E é muito curioso, porque, então, ele fica vários meses viajando pelos Estados Unidos, estabelecendo contato com espíritas, e recebendo mensagens, a princípio em português, que eram traduzidas para o inglês, e depois ele começou a também receber em inglês. E a filha do casal Haddad, nós a encontramos por ocasião de uma visita nossa à Virgínia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, na cidade de Chantilly, onde reside a nossa querida amiga Vanessa Anceloni, que dirige lá a Kardec Radio, e a Spiritist Review. E eu contei tudo isso a ela, e ela disse assim, vamos procurar, então, essa familiaridade. E ela, como ela tem Kardec Radio, ela começou a fazer, em inglês, apelos. Quem conhece a família Haddad, de Elon College, nós temos uma informação importante, porque se perdeu o contato com a família, com a morte do casal. E, por incrível que pareça, como os Espíritos guiam a nossa vida, a filha do casal, que se chama Eduina, ouviu o apelo da Vanessa Anceloni no telefone, aliás, no rádio, e telefonou, porque foi dado o telefone para ela entrar em contato, ela telefonou. Ela não fala português, a Eduina Radar, reside ainda na Carolina do Norte, numa localidade próxima à Elon College. E ela, então, faz uma conference call conosco, eu, a Vanessa Anceloni, o Carlos, marido dela, e também o Daniel e a esposa que dirigem o Centro Espírita de Baltimore, em Maryland. E, nessa conference call, ela recordou, ela era criança, ela adorava o Chico Xavier, porque o Chico Xavier ficou hospedado na casa dela durante muitos meses, e ela sentia um bem-estar tão grande na presença daquele homem, que ele era tão bondoso, tão delicado com ela, que era criança, ela tinha o quê? Uns sete anos de idade. E ela ficava admirada à noite que os pais conversavam com aquele homem numa língua que ela não entendia, que era o português, mas ela não entendia nada. E ela revelou para a gente o seguinte, que ela não estava entendendo nada do que se falava, mas ela sentia tão bem, sabe? Que era uma atmosfera tão maravilhosa que ela ficava ali ouvindo. E depois, aí o pai dela pediu a ela que ela levasse, que o Chico te recebe, que uma coisa que ela não entendia também, que aquele homem recebia muitas cartas. Era uma tonelada de cartas toda semana. E como nos Estados Unidos é comum, eles têm a caixa postal no Correio, cada residência, e às vezes vão buscar. Então, o pai dela encomendou a ela que ela, todos os dias, levasse o Chico Xavier no Correio para ele ver a caixa postal. E ela ia com o Chico de braço dado com o Chico até o Correio, porque ele ainda não falava inglês, não entendia inglês direito, ela era a tradutora dele. e ela adorava esse passeio de braço dado, de mão dadas com o Chico até o Correio e de volta. E na casa, de volta à casa, um dia o Chico falou com ela, pela tradução dos pais, se ela não podia ser professora dele de inglês. Então, vejam bem, o Chico aprendeu inglês com uma criança norte-americana, a Eduina Haddad. E a partir daí, ele passou a psicografar em inglês. Nós temos uma carta dele toda em inglês para uma tia-avó minha, que é Nair Machado Pascoal, que ele escreveu nessa época, na qual ele inclusive fala que os espíritos recomendaram a eles o estudo da língua inglesa e que seria no futuro muito importante o espiritismo ser divulgado na língua inglesa porque seria através do inglês que ele iria alcançar o mundo. Veja bem. Então, nós temos que privilegiar as traduções, as versões dos livros espíritas, tanto do francês original quanto do português original, para a língua inglesa porque, inegavelmente, minha gente, a língua inglesa é a língua universal. e o Chico mesmo falava isso conosco, não é? Aí, então, ele retorna ao Brasil sempre na companhia do Valdo Vieira, os dois psicografavam juntos na comunhão espírita cristã de Uberaba e fazem a programação de retornar aos Estados Unidos para, no ano seguinte, que seria 1966, para lançarem um livro totalmente em inglês. Eles receberam um convite da New York Library para lançar um livro. O livro recebeu o nome de The Word of the Spirit, quer dizer, O Mundo dos Espíritos, e conteve mensagens psicografadas em inglês pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Então, foi feita essa programação, os dois retornaram, fizeram, estavam ainda se preparando, mas aí que eu vou contar o caso que pouca gente sabe aqui no Brasil. Então, uma grande amiga nossa, que era muito amiga também da mãe do Valdo Vieira, dona Aristino, estava visitando a dona Aristino na casa dela, quando chegou o Chico muito amolado lá em Uberaba, antes da viagem de 1966. Ele estava muito com a sobrancelha acerrada, com um rosto assim, meio preocupado, e entrou na casa, e ele que era sempre muito jovial, muito alegre, muito amoroso, e ele gostava muito da mãe de Valdo Vieira, dona Aristina, e falou com, entrou na casa dela, e a Nona, chama-se Noêmia Barbosa Silva, grande amiga do Chico e nossa também, reside aqui em Belo Horizonte, já passou dos 85 anos, está aproximando dos 90, uma pessoa maravilhosa, a Nona. A Nona tem casos do Chico que são incríveis, vou tentar contar, mas vamos pular isso. Aí chega a casa da dona Aristina, e ela foi fazer um café para o Chico, a Nona estava lá com ela, e então o Chico virou para ela e falou assim, ela falou com ela, Chico, mas você está muito preocupado, o que houve? Não, Aristina, eu vim aqui, dona Aristina, para lhe dizer o seguinte, com muito pesar, eu venho lhe dizer que seu filho vai abandonar o Espiritismo. Ela até deixou a xícara cair no chão e quebrar. Que isso, Chico, pelo amor de Deus, não fala isso. Sim, falo sim, eu venho lhe avisar isso, porque os Espíritos me contaram que ele vai abandonar as nossas fileiras, infelizmente. Estou muito preocupado, mas eu vou, eu vim avisá-la, e vou, e venho para lhe dizer isto, para a senhora se preparar, preparar o seu coração, porque a sua decepção pode ser tão grande que pode levá-la à desencarnação prematura. Olha só. Nossa. Mas então eu tenho que lhe preparar o coração. Ela chorou muito, falou, Ah, Chico, pelo amor de Deus, você reza, não deixe isso acontecer. E ele prometeu a ela, não, eu vou conversar com ele. Então, daí, esse foi o caso que aconteceu na casa da mãe do Valdeira, em Uberaba. E daí, pulando já para o avião, naquela época não tinha avião direto, o avião ia parando, eles entraram no avião, subiram no avião o Valde e o Chico no aeroporto de Congonhas. Naturalmente, era uma viagem longa, não tão confortável como nós temos hoje, não é? E dentro do avião o espírito do Emmanuel apareceu para o Chico, ele próprio me contou essa parte. Apareceu para o Chico e disse a ele, você avise ao Valde, que vai acontecer isso, 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 nos Estados Unidos, para ele se preparar. Então, o Chico me contou que falou com o Valdeira durante o voo três vezes, três vezes, avisou o Valdeira, três vezes. E, no aviso dele, ele disse o seguinte, olha, o Emmanuel está aqui dizendo que lá em Nova York, no dia do lançamento do nosso livro, no coquetel de lançamento que eles estão preparando, que você tenha muito cuidado, porque você vai receber uma tentação muito grande. E essa tentação vai lhe tirar do espiritismo se você ceder a ela. E disse que o Valde não aceitava a reprimenda, não, falava que, isso é bobagem, coisa da sua cabeça. Não, não é coisa da minha cabeça. Emmanuel me deu detalhes. Durante o lançamento vai aparecer uma russa, uma senhora loura, muito bonita. Externamente, ela vai ser uma maravilha, mas cuidado com ela, porque ela, por dentro, é um instrumento das trevas para te tirar do caminho da mediunidade com Jesus e o espiritismo. E três vezes ele repetiu durante o voo. Chegou em Nova York, esqueceu o assunto e tal. E eles foram recebidos pela família Adalho e foram depois para o lançamento do livro. O lançamento se deu no dia 17 de maio de 1966. e lá no lançamento o Chico me contou olha a danada da senhora chegando. Linda, maravilhosa, não é? E o Valdo Vieira ficou todo encantado com ela. Desculpa a ausência dele, mas estou contando um caso que é verdade, não é? Ele está hoje no ano virtual e sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é? Então, ele ficou todo encantado com ela e o Chico ainda tinha previsto com ele o seguinte, ela é médica e vai querer te levar para Tóquio, veja bem, com a desculpa de você se especializar no conhecimento, estudar a questão, a especialidade da plástica, da plástica restauradora. Mas você tome cuidado porque o objetivo não é esse, o objetivo é te tirar do caminho com Jesus e o Espiritismo. E, de fato, o Valdo se encantou pela figura feminina e aí, então, ele largou tudo para ir atrás dessa senhora, dessa moça. Não sei se ela é senhora, se ela é solteira, não sei. Eu sei que o script previsto pela mediunidade de pré-ciência de Chico Xavier ocorreu exatamente como foi programado pelas trevas. A senhora, muito bonita, enganou o Valdo com a aparência externa que se encantou com ela e ela apresentou a ele essa questão também. Dizem, os meus familiares, que o Valdo nessa época também era muito bonito, era um homem muito bonito. Então, sofria, naturalmente, muito assédio das espíritas e também, por sua vez, ele tinha um magnetismo muito grande e atraía para si muita gente por esse lado da beleza externa. E, com isso, ele foi atrás dessa moça e, segundo o Chico, então, ele embarcou para Nova York, de Nova York, ele embarcou para Tóquio, exatamente como o Chico tinha previsto para ele no avião. E, com a desculpa de que ele ia estudar a medicina da restauração da plástica na cidade de Tóquio. Então, eles estavam hospedados num hotel na parte sul ali da 5ª avenida, onde hoje, naquela época também, era uma região mais modesta, hoje, não tanto mais, porque está tudo integrado na cidade de Nova York. Mas, naquela região, era uma região mais... Naquela época, era uma região mais modesta, um hotel mais barato, não é? Na região próxima à Wall Street, no sul da ilha de Manhattan. E o Valdo, então, virou-se para o Chico e disse, Chico, eu vou viajar com essa senhora hoje, à noite, para Tóquio. Mas você não se preocupe, eu vou ficar lá só um mês, 30 dias. Eu vou deixar pago o hotel por 30 dias, com direito a uma refeição diária. Vou deixar dinheiro com você também, alguns dólares. para você gastar nas suas necessidades. E, no mais tardar, em 30 dias, eu estou de volta. Não se preocupe que eu estarei de volta. E, enquanto isso, qualquer necessidade que você precisar, você telefone à família Haddad em Elon College, porque, nesse meio tempo, a família Haddad que residia na Carolina do Sul, e a Carolina do Sul é muito distante de Nova York. São muitas horas de trem, ou de ônibus. Qualquer coisa, você liga para eles e conversa com eles, que eles te acordem aqui. Mas o Chico ficou muito sem graça com o assunto. Ele, naturalmente, não quis incomodar ninguém e confiou que o Valdo voltaria daí a 30 dias. só que ele deixou pago o hotel, a hospedagem com uma refeição diária. Uma refeição diária. Então, se ele tomasse o café da manhã, ele ficava sem almoço ou sem jantar. Se ele optasse pelo almoço, ele não poderia ter o café da manhã nem o jantar, e assim sucessivamente. imagina o que é isso para um bom mineiro, né? Acostumado a cinco refeições diárias, café com leite, pão com manteiga, pão de queijo, né? Queijo várias vezes ao dia e leite e tudo. Então, o Chico falou que ele começou a passar fome. Fome mesmo. Nossa! E o dinheiro que o Valdo deixou também era pouco. Ele ficou sem coragem de ligar para os amigos lá da Carolina do Norte, né? A Elon College. Ele não quis incomodar ninguém. Nova York, nessa época, não tinha nenhum conhecido, nenhum espírita. Não havia centros espíritas em Nova York. E ele ficou, assim, muito triste, muito amolado. Ficava lembrando do Brasil, aquela saudade imensa do Brasil, dos nossos companheiros de doutrina, dos amigos dele, do centro espírita, da tarefa da psicografia. Ele ficou saudoso de tudo, da tarefa da caridade, né? Aí ele me contou que durante a madrugada, à noite, quando ele estava mais triste, era geralmente à noite. Quando ele fazia as preces dele, o pessoal de Pedro Leopoldo, que já havia desencarnado, todo aparecia para conversar com ele. Meu tio Zeca, por exemplo, Zeca Machado, tinha desencarnado em 1964. em Pedro Leopoldo, ele era maestro da banda e tocava muito bem acordeon. Então, ele vinha com acordeon e tocava. A minha avó Carmen também, não é? e todos de Pedro Leopoldo, que eram amigos do Chico, viam consolados para que ele passasse o tempo sem angústia. Mas aí os dias foram passando e ele foi ficando preocupado. Chegou o vigésimo dia, chegou o vigésimo quinto, chegou o trigésimo dia. O Valdo Vieira tinha deixado pago até o trigésimo dia, um mês. E sabe como é nos Estados Unidos. Se não tem o dinheiro, você vai para a rua. Aí chegou o trigésimo dia, o último dia, o último pernoite pago do Chico no hotel com uma refeição. Aí o gerente chamou logo pela manhã, ele já estava aflito, angustiado, disse, meu Deus, o Valdo não voltou. O que eu vou fazer aqui? Aí ele estava triste, angustiado. A essa altura, ele já falava o inglês um pouco, não é? Então, o gerente chamou e falou assim, olha, o quarto do senhor está pago até esta noite, este pernoite. E o senhor tem até o meio-dia de amanhã para completar o pagamento, caso contrário, o senhor terá que sair, terá que desocupar o quarto. Está bem assim? Aí o Chico, então, está bem, então. E ele me contou que este dia foi o dia de maior angústia da vida dele. e ele saiu do hotel, não tinha destino, começou a subir a 5ª avenida a pé, andando pela 5ª avenida em Nova Iorque. Mas uma angústia, uma solidão, se sentindo abandonado por tudo e por todos, não é? Aí ele começou a orar, Senhor Jesus, misericórdia, Senhor, se é da vossa vontade, se é da vossa santa vontade que eu me torne um mendigo em Nova Iorque, seja feita a vossa vontade, mas que o senhor fique sabendo que não é a minha, não. Se o senhor mandar, eu me torno um mendigo aqui em Nova Iorque, mas eu vou dizer ao senhor que eu estou muito aflito, estou muito angustiado, não vou crer que o meu final de vida vai ser aqui, largado no mundo, mas então, pelo amor de Deus, o senhor me acuda, valha-nos Deus, e ele caminhando, chorando e orando, caminhando e orando. Aí, de repente, ele estava chegando próximo a uma esquina na quinta avenida mesmo com uma das transversais, aí diz ele que passa aquela limusine branca imensa, que ele nunca tinha visto na vida, ela vem, freia assim, de repente, e vira, vira na rua, de pôr do tal que ficou na frente dele a limusine, desceu o motorista todo impertigado, abriu a porta, desceu uma senhora riquíssima, disse-me o Chico que ela era tão rica que os dedos dela, todos, cada um deles tinha um diamante de não sei quantos, esquilates, safira, tudo quanto é tipo de pedra, no peito dela também um colar de brilhantes, uma coisa maravilhosa, e ela toda de verde, e ela saltou do carro e foi na direção do Chico, mas com uma alegria, como se o Chico fosse um velho conhecido dela, e foi e se aproximou dele e falando no inglês muito rápido que o Chico não entendeu, ele virou-se para ela e disse assim, mas, please, speak slowly, por favor, fale devagar, e ela então explicou para ele, ela reduziu o ritmo e explicou para ele, olha aqui, hoje é dia de St. Patrick, eu sou irlandesa de nascimento, e lá na Irlanda todos nós somos devotos de St. Patrick, que é São Patrício, e hoje é dia de St. Patrick, de modo que eu, há 20 anos, eu peço a St. Patrick, eu sou muito católica, há 20 anos eu peço a St. Patrick três graças, mas eu peço com fé todos os dias, e tem 20 anos, ele não me concedeu nenhuma dessas graças, mas hoje de manhã, ele me concedeu as três graças, de uma vez só, veja que maravilha, e hoje é dia dele, e eu estou muito feliz, estou muito satisfeita, e o Chico ficou satisfeito com ela, não é? parabenizou-a, então agora, ela falou com ele, agora eu preciso dar cumprimento à minha promessa, aí o Chico, a senhora faz bem, mas qual é a sua promessa? A minha promessa é o seguinte, se eu alcançasse uma das três graças, o primeiro mendigo que eu achasse na rua, em Nova York, eu ia acolher, de modo que você é o primeiro, a hora que eu passei aqui com a minha lumine, e vi você passando, você é o primeiro mendigo que eu vejo nas ruas de Nova York, e o Chico, então, deu uma explosão de alegria, graças a Deus, eu sou o mendigo de Nova York, sou eu mesmo, bateu no peito, sou eu mesmo, e aí, então, ela falou com ele, pois então, agora é o seguinte, eu vou lhe dar tudo o que você desejar, o senhor está com fome? Ele disse, jogou muita fome, jogou muita fome, a senhora não imagina, eu como só uma vez por dia, no meu país, eu estava acostumado a comer três, quatro vezes, não, isso não é problema, você entra aqui no carro, colocou o Chico, também era na limusine, veja só, e saiu com ele afora, para Nova York, e entraram num dos restaurantes mais magníficos, só frequentado pela alta roda, mas ela não estava nem importando, e o Chico, com aquela aparência humilde, e aquele povo todo impertigado, olhava para ele com olhares de repreensão, mas ela nem se incomodou, parece que ela conhecia todo mundo lá no restaurante, chamou o Métri, os garçons, e mandou fazer uma mesa parta, trouxe de tudo, filé, peixe, camarão, lagosta, frango, tudo que você pode imaginar, saladas, doces maravilhosos, e ela perguntava ao Chico, você come isso? Como sim, senhora? E comeu, dizer que nunca comeu tanto na vida dele, tirou a barriga da miséria, 30 dias passando fome, aí ele ficou muito satisfeito, aí quando eles terminaram, ela falou com ele, onde o senhor está hospedado? Aí ele explicou para ela, ali naquele lugar, aí ela mandou o motorista seguir, pararam lá no hotel, e quando chegaram no hotel, ela foi logo se chamando o gerente, justamente aquele que tinha falado com o Chico que ele ia ser despejado, e o homem já ficou tão surpreso de ver o Chico na companhia daquela senhora, aí ela virou para ele e falou assim, o senhor é o gerente do hotel, sou-se senhora, pois é, esse aqui é meu amigo, abraçou o Chico, esse aqui é meu amigo, eu quero que o senhor cuide muito bem dele, está me ouvindo? Sim, sim senhora, sim senhora, eu vou cuidar muito bem dele, eu quero pagar em adiantado seis meses de hospedagem, quanto é? Faz a conta, aí o gerente então arregalou o olho, seis meses, nossa senhora, fez a conta, não é? E apresentou, ah, e outra coisa, a sua pensão aqui é uma refeição diária, porque ele me falou, não é? É uma refeição, pois eu quero que você dê a ele três refeições diárias, está combinado? O café da manhã, o almoço e o jantar, tudo incluído, ponha tudo na conta, aí o homem fez a conta, deu uma conta enorme em dólar, a mulher tirou o dinheiro e pagou à vista, e despediu-se do Chico e falou com ele, se você precisar de alguma coisa, ligue para mim, deu o telefone, ligue e me chame que eu venho aqui, então peça o gerente, falou com o gerente, se ele precisar de alguma coisa, o senhor tem a obrigação de me chamar, que eu vou ajudá-lo, aí ficou assim, o Chico ficou então muito feliz, não é? E começou a orar e tal, mas a saudade do Brasil não passou, aí ele esperou mais alguns dias, mais algumas semanas e nada do Valdo Vieira voltar. Que maldade. O Valdo Vieira não voltou, largou o Chico lá sozinho e sem dinheiro. E aí o que ele pensou? Ele conversou com o gerente e pensou assim, eu posso combinar uma coisa com o senhor? Eu posso pedir ao senhor, eu tenho um crédito aí muito grande, mas eu não desejo ficar aqui seis meses. Naquele tempo, a ligação telefônica internacional era muito cara. E demorava um dia para completar uma ligação entre os Estados Unidos e o Brasil. Aí ele combinou com o gerente, o senhor pode usar esse crédito que eu já tenho aí para o senhor fazer uma ligação ao Brasil? Aí o gerente concordou, não, posso sim, mas o senhor vai ter que ficar no quarto, porque assim que a ligação for completada, eu passo para eu parar, eu passo para o seu quarto. Aí no dia aprazado, o Chico pediu para ligar, vou contar aqui porque a família não gosta que conte, mas eu conto. Porque a gente também tem que ser justo para quem ajudou o Chico, né? Ele ligou para o professor Clóvis Tavares e dona Hilda Tavares em Campos, no estado do Rio. e pediu a eles socorro, né? Porque ele estava lá largado, abandonado. Então eles forneceram a passagem de volta, ele estava sem passagem para retornar ao Brasil. Então eles forneceram a passagem de volta e ele então retornou em São Paulo e quando ele desceu no aeroporto de Congonhas e foi os espíritas todos recebê-lo em 1966, né? No segundo semestre, com muita alegria. Foi um dos dias mais movimentados no aeroporto de São Paulo nesse dia, não é? Porque a comunidade espírita paulistana esteve em peso lá. O casal Galves, minha tia Nair, Machado Pascoal com o tio Silvio, a Marlene Nobre com o Freitas Nobre, aliás, hoje o aeroporto chama Freitas Nobre, né? Então, eles foram abraçar o Chico. Então o Chico, ao descer do avião, o gesto original foi dele, beijou o chão do Brasil. Depois os papas copiaram ele e fizeram isso quando vieram ao Brasil. Mas a primeira pessoa que fez isso no Brasil, descendo do avião em viagem internacional, foi Chico Sorviera em 1966. E ele ficou naquela alegria de abraçar os amigos, os espíritas, e deu graças a Deus de ter retornado. De modo que eu acho que esse caso é um caso que precisa ser contado, embora seja um caso triste e ao mesmo tempo cômico, é tragicômico. E, infelizmente, o Valdo não voltou realmente, ele abandonou a doutrina e quando ele retornou, de acordo com a previsão do Chico Xavier, quando ele chegou em Uberaba, depois de muito tempo fora do país, em Tóquio, viajando com essa russa, no dia que ele chegou em Uberaba, foi no dia seguinte que a mãe dele tinha sido enterrada. Meu Deus! É, a mãe dele, conforme o Chico falou, ia morrer de desgosto. E, de fato, aconteceu isso. Olha, eu citei esse caso para registro mesmo, eu achei que... Maravilha! Como isso não é contado em nenhuma parte, a não ser nos Estados Unidos, porque na Revista Espírita Norte-Americana o caso já foi retratado em detalhes, contado por nós através da Vanessa Ancelone. Mas o Brasil precisa refletir sobre isso. E nós, que todos somos trabalhadores do Espiritismo e médiums também, temos que estar alertas quanto às tentações do caminho para não nos desviarmos do caminho reto, do caminho justo, por distrações que aparentemente não significam nada, mas por trás tem aí um plano das trevas para nos desviar, como ocorreu com o Valdo Vieira. Infelizmente, ele falou comigo, ele falou que Valdo iria, para ele, retornar ao ponto que ele havia deixado na mediunidade, ia demorar mais de mil anos. e para Marlene Nobre, ele foi mais específico ainda, ele falou mil e quinhentos anos. Então, quando a gente abandona um serviço do Cristo, a nossa responsabilidade é muito grande. Não devemos pensar nisso, é melhor perseverar, ficarmos firmes, não vacilarmos, porque o retorno só Deus sabe quando vai ser. Imagine, se ele falou com Marlene que ia demorar mil e quinhentos anos para o Valdo retornar à tarefa da mediunidade com Jesus e o Espiritismo, que será de nós, não é? Se a gente se desviar. Então, é um caso que é preciso registrar. Um caso muito... Sim. Deixa eu comentar uma coisa com você. Dá para ver nitidamente nos seus olhos a emoção que você passou falando tudo isso. E isso é tão importante a gente ouvir porque a gente tem passado por um momento, e assim eu interpreto, ao meu ver, parece que as pessoas ligadas ao Espiritismo aqui no Brasil têm esquecido muito esse exemplo de humildade que o Chico deixou. Têm deixado muita coisa que é preciso no nosso caminho como médium, para que a gente caminhe de fato com Jesus. E eu imagino o quanto a gente está sendo nesse momento beneficiado pelo que você nos contou, não só eu, mas tantos outros espíritas e médiums que estamos ouvindo nesse momento, porque eu particularmente penso assim, que após, depois de Jesus, o maior exemplo que a gente teve de mediunidade aqui no Brasil, ou que quem sabe até no mundo, foi o Chico. Não tem dúvida nenhuma. É isso mesmo. E agradeço. Para completar ainda esse tema, que é o tema da humildade, do serviço, eu vou contar um caso que ocorreu com Dona Terezinha de Castro. Dona Terezinha de Castro, grande amiga de Chico Xavier do Rio de Janeiro. A pedido do Chico, aliás, a pedido de Emmanuel através do Chico, ela fundou no Rio de Janeiro um centro espírita no bairro de Botafogo, ali na Rua da Passagem. E o centro espírita que ela dirige até hoje, graças a Deus ela está entre nós, encarnada ainda, grande amiga nossa, a filha dela, todos que frequentam lá, muitos amigos, queridos, o nosso abraço a todos eles. E ela fundou o SAL, Seara de Amor e Luz, no Rio de Janeiro. E fazia visitas frequentes a Uberaba, antes Pedro Leopoldo, depois Uberaba. e em 1972 ela foi a Uberaba, 72 para 73, e ela nos contou isso, que para ela era a maior felicidade do mundo quando ela via o Chico e conversava com o Chico na casa dele e ele pedia para ela pernoitar lá, não deixava ela ir para o hotel. para ela ela tinha tirado na loteria, tinha ganhado na Mega Sena. Se ela tivesse ganhado na Mega Sena não tinha tanta alegria quanto essa de pernoitar e ficar no final de semana na residência do Chico, que era o céu na terra, e eu concordo com ela. Então, no dia seguinte, eles iam fazer uma peregrinação, só que o dia foi de grande dilúvio em Uberaba, caiu uma chuva torrencial, uma chuva terrível, que os colaboradores sumiram, porque ninguém, parece que todo mundo é feito de açúcar, as pessoas têm medo da chuva e vão derreter, porque a tarefa era para dezenas de pessoas levarem mantimentos, alimentos aos pobres, numa comunidade distante da periferia de Uberaba. Mas como deu essa chuva torrencial, as pessoas sumiram, então ficaram reduzidas a três automóveis só, e a maioria das pessoas vizinhas ali do Chico, o seu Iker com Dona Zilda, que morava em frente e dirigia o grupo espírita da prece, mas antes eram da comunhão espírita cristã, a própria Dona Terezinha de Castro com o Chico, o Eurípides Vivaldo, meu cunhado, e seu Otoniel e Dona Elza. Eram essas pessoas. Então, ela ficou preocupada, se Chico vai ter a distribuição assim mesmo, vale a filha, vamos entrar no carro, vamos procurar o nosso agente. Olha aí, olha aí o exemplo. Então, ele foi, eles entraram no carro e dirigiram, Eurípides dirigindo, tocou para a periferia. Mas ela ficou preocupada, ainda dentro do carro, chegando no lugar, porque com a chuva virou um lamaçal. E ela ficou preocupada com o Chico, do Chico pegar uma pneumonia, porque a chuva não parava. E ela disse assim, Chico, mas será que convém? Não, minha filha, eles estão nos esperando, são nossos irmãos. Então, eles desceram do carro e aí ela ficou com medo, porque ela ouviu as pessoas batendo lata. Ela achou que fosse algum tipo de revolta, algum tipo de protesto. E ela ficou assim, apreensiva, vendo aquela gente descer do morro, naquela lama, que tudo virou um lamaçal, a água correndo, e batendo lata, batendo lata, ela ficou assim, assustada. Mas aí o Chico começou a cenar para o povo, começou a cenar para o povo. E aí ela apurou bem o ouvido e ouviu eles gritando assim, Viva Jesus! Viva Jesus! Aí o Chico se emocionou, porque eles gritavam Viva Jesus! E ela nos contou que a emoção do Chico foi tão grande que ele virou um sol. Ele começou naquela escuridão da tempestade, o coração do Chico virou um sol de luz. Ele não conteve a emoção de ouvir o nome de Jesus diante dos mais humildes, dos mais sobrecarregados e aflitos. E ele então explodiu em amor, explodiu em luz. E ela ficou tão... E ele com os pães na mão, o povo foi chegando, ele foi então dividindo os pães no meio da chuva, né? dividir aqueles pães, aqueles mantimentos com a própria mão. E ele ficou todo iluminado, todo iluminado, como se fosse uma tocha de luz. E ela então nos contou que ela ajoelhou na lama e de joelhos agradeceu a Deus essa oportunidade única de ver e assistir e testemunhar ela própria um verdadeiro apóstolo do Cristo trabalhando entre nós na Terra. E humildemente, como um dos assistidos, ela estendeu a mão ao Chico para receber um naco de pão e comeu aquele naco de pão misturado às lágrimas dela e à chuva e nunca mais se esqueceu dessa tarde-noite de Uberaba com o Chico que não conseguiu esconder a própria grandeza diante do nome de Jesus. Maravilha. Maravilha. É emocionante demais a gente ouvir tudo isso. As pessoas nem imaginam, né? Eu assim penso e ouvindo, geral, que espírito era aquele que habitava aquele corpo tão frágil do Chico? Que grandeza se escondia por ali, né? Por trás daquilo, né? E ouvindo isso, isso dá uma tranquilidade para a gente, uma paz de tamanha, porque a gente passa até a entender como a gente foi beneficiado aqui no Brasil em receber o Chico aqui, né? Exatamente, Exatamente, meu caro. É realmente muito sublime, não é? E aí a gente tem mais, é uma obrigação moral e de compromisso testemunhal mesmo, de espalhar essa boa nova, espalhar essa verdade para todos que queiram ouvi-la, para todos os homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade aqui na Terra e além da Terra também, porque nós quando falamos, estamos falando do mundo espiritual, não é? E isso precisa ser dito para que essa chama, essa tocha de luz, essa tocha de luz humana que foi Chico Xavier na face da Terra jamais se apague. Eu, particularmente, eu fico muito feliz porque eu não tive a oportunidade nem de saber quem era Chico antes de ser espírito, era pequeno, era muito novo. É, muito novo. Tudo que a gente via era reportagem, algo do tipo, mas mesmo assim a gente nem sequer imaginava quem era o Chico, quem estava ali. Exato. E eu acredito sim, como você fala, é uma obrigação moral nossa como espíritas não deixar de uma memória que casos tão bonitos sejam sepultados no tempo. A gente tem que passar isso, né? Para as nossas futuras gerações. E da mesma forma a obra que ele deixou, né? Que já chega a 534 livros publicados, que a gente tem que fazer grupos de estudos nas nossas casas espíritas para estudar essas obras. porque é nossa obrigação, gente, levar essa chama acesa para as próximas gerações. Caso contrário, nós estaremos agindo egoisticamente, guardando-as nas nossas bibliotecas mudas e empoeiradas. Não, nós temos que trazer isso ao povo. Chico falou comigo assim, Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Muito assertivo, né? Não é? É o homem. Muito assertivo. Dá tempo ainda de você contar mais um casinho para a gente, Geraldo? Já estamos aí uma hora de live, mas a gente um gostinho de quero mais. Tá bom. Bom, eu vou contar, então, já que eu citei a nona, Noêmia Barbosa da Silva, eu vou contar dois casinhos dela. Ela é uma pessoa extraordinária, tem uma medinidade maravilhosa, de vidência, também maravilhosa, grande amiga da nossa família há décadas, não é? E ela nos contou quando ela foi ao Beraba pela primeira vez, aliás, Pedro Leopoldo, Beraba, não Pedro Leopoldo, conhecer o Chico, ela era jovenzinha, lutava com muita dificuldade, custou arrumar o dinheiro da passagem entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo e foi. E, ao chegar em Pedro Leopoldo, viu o Chico na rua de Pedro Leopoldo, caminhando ao lado de Dona Neném Eluotto e de Martins Peralva. Eles estavam ao lado do Chico e conversando e, mas, assim, há uma distância que ela falou, mais ou menos uns dois quarteirões. E o Chico a viu com essa distância e abriu os braços. E ela, sem saber por quê, saiu correndo de braços abertos na direção do Chico. Parecia que foi um encontro marcado, entendeu? Mas só que ela nunca tinha visto o Chico. E o Chico pediu licença à Dona Neném e ao seu Peralva que estavam ao lado dele e foi correndo na direção de Nona. E os dois se abraçaram e ele a chamou pelo nome. Nona, que é o nome carinhoso, o nome dela é Noêmia. Então, a partir daí, se estabeleceu uma ligação maravilhosa entre essas duas almas. Numa das idas dela à Uberaba, ela precisou ir ao banco para trocar algum dinheiro. Ela estava hospedada em um hotel e foi, desceu e foi do centro da cidade ao banco. Mas qual que não foi a surpresa dela? Que o Chico estava no banco também, na fila do caixa, descontando a aposentadoria dele, que ele naquela época recebia por cheque, você tinha que ir ao banco descontar o dinheiro. Só que foi a... Olha só, a mediunidade dela, ela não via o Chico pisando o solo da terra. Ela via o Chico espírito, como se ele aqui entre nós, como se ele volitasse. Mas, neste dia, no banco em Uberaba, foi a primeira vez que ela viu o Chico pisando o chão com pernas, com pé, com sapato, e ela espantou-se. Ela ficou se espantada. E ela nos contou que, na mesma hora que ela se espantou, o Chico virou-se para ela, pediu licença ao caixa do banco, foi na direção dela. Olha a mediunidade desse homem. Ela não falou nada, ela estava espantada, porque, pela primeira vez, ela estava vendo o Chico humano encarnado. Até então, ela só via o Chico espírito. E ele, então, segurou nos dois braços dela e falou assim com ela, Nona, Noêmia, sou eu mesmo de carne e osso. Estou mesmo pisando o solo do mundo. Não se espante, minha filha. Olha aqui, segura a minha mão, tenho carne e osso. que coisa, né? Aí aconteceu outro caso, de outra vez, que ela foi a Uberaba e ficou hospedada no hotel. Ela foi na companhia de uma amiga de Belo Horizonte, também amiga da minha família, chamada Maria Opídia. e aí a Maria Opídia saiu e ela ficou no quarto, deitou na cama. A viagem é longa de Belo Horizonte a Uberaba, sim, de ônibus, naquela época, devia durar umas seis, sete horas, né? E ela estava descansando, só que ela começou a passar mal. Ela, deitada na cama, ela começou a passar mal, como se na parede alguém saísse da parede, puxasse ela para dentro da parede, na direção do quarto. E ela começou a passar mal, o coração começou a disparar e ela começou a rezar, começou a rezar, começou a rezar, daí um pouco toca no quarto, toque, toque, toque. Quem que era? Chico Xavier. Ela leva aquele susto, né? Chico, mas o que você está fazendo aqui, Chico? Nona, saia desse quarto imediatamente, minha filha, eu vim aqui te buscar. Mas por que? Você viu que eu estava passando mal? Eu vi tudo, você não pode ficar nesse quarto. Vou te explicar o que está acontecendo. Há algum tempo atrás, no quarto ao lado, um senhor se suicidou com uma arma de fogo. Ele se matou. E o pobre coitado está preso aí no quarto ao lado. E quando ele viu que você tinha força mediúnica, ele começou a querer te puxar para ele, para ela, para lá. Mas você não pode ficar aqui de jeito nenhum. Você vai ficar lá em casa. e lá nós vamos orar por ele, porque ele está desesperado. Veja bem. Aí ela foi e ficou hospedada com o Chico. E cereja do bolo. Da Nona, né? Eu nunca conto com a casa dela, hoje é o dia. E aí, numa outra ocasião, ela já se hospedava com o Chico, como eu. e quando o Chico pedia, inclusive, um detalhe, quando o Chico precisava de passe, ele pedia muitas vezes a Nona que desse passe nele, né? Só que nesse dia que eu vou contar, foi ela quem pediu o passe. Então, estava ela e Maria Opídia, aquela mesma senhora que tinha o costume de ir com ela, e as duas, o Chico sentou-as na cama dele, lá na casa dele de Uberaba, e falou com elas assim, olha só o Chico, falou com elas assim, Nona, Maria Opídia, haja o que houver, vocês vão me prometer uma coisa, prometo, Chico, não abram o olho, haja o que houver, vocês podem ouvir o que estiver passando-se aqui no quarto, mas vocês vão me prometer que não vão abrir o olho. Está combinado? Está combinado. Então, senta aqui na cama, eu vou fazer a prece, e nós vamos dar o que faz. Aí ele fez a prece. Só que a Nona, quando ele fez a prece, a Nona começou a sentir aquele ambiente de rosas, aquele cheiro de rosas, maravilhoso, que tomou conta do quarto. E ela começou a ouvir como se fosse alguma coisa caindo do teto. várias coisas caindo do teto. E aí ela não aguentou, ela desconcentrou, porque ela disse, meu Deus, o Chico pediu para eu não abrir o olho, mas o que está acontecendo? Eu acho que eu vou abrir um olho só para saber o que está acontecendo. O Chico vai me perdoar a indescrição. quando ela abriu o olho, gente, as rosas se materializavam no teto do quarto do Chico, a rosa inteira, e caíam, caíam no chão, enquanto ele orava e fazia o passe. Ela, de forma tal que o quarto inteiro ficou cheio de rosas, de botões de rosas. e aí ela não aguentou e ela, no meio do passe, ela gritou, Chico, mas o que é isto? E ele, com humildade, com o olho fechado, virou-se para ela e falou assim, Nona, eu não estou vendo nada, Nona. Eu não estou vendo nada. Não. E as rosas começaram a se desmaterializar. Que maravilha. Geraldo, eu fico incrível com uma coisa dessa, porque, embora o Chico bem soubesse a capacidade que ele tinha, mas ele não fazia dessa capacidade algo como um trampolim para a vida dele. Ao contrário, eu sempre digo isso, que, enquanto muitos médiums por aí aparentam ter uma mediunidade que não tem, a verdade é essa, querem ter uma mediunidade que eles não possuem, o Chico, ao contrário, possuía todas as mediunidades e fazia questão de escondê-la. Ou escondê-las. Há certa ocasião, a dona Suzana Maia Mozinho, também outra grande amiga do Chico, que residia em Petrópolis e também no Rio de Janeiro, ela me contou isso pessoalmente, porque o Chico exalava perfume, né? E apingava perfume de rosas do centro da mão dele. Eu próprio já passei por isso, mas eu não vou contar o meu caso, não vou contar o caso da dona Suzana. Principalmente quando ele orava, pingava perfume da mão dele. E aí, então, a dona Suzana falou com ele, Chico, posso fazer uma pergunta muito íntima? Se pode, minha filha. Eu quero saber o que você sente com esse fenômeno que se dá do perfume que sai das suas mãos quando você está orando. que humildade. Não, que humildade, gente. Que coisa maravilhosa. Gente, fica incrível, né? Com essa coisa toda, né? Parece que o pessoal hoje quer mostrar mais que tem a mediunidade do que não ter como o Chico, que tinha uma capacidade absurda. Geraldo, eu gostaria muito de te agradecer para a tua disponibilidade. Deus te vale. Ter você aqui foi muito agradável, muito querido. E a gente fica feliz de colaborar com vocês aí. Muito obrigado. A gente fica muito feliz ter você aqui na nossa página. Sempre é motivo de alegria, de honra, muito mais ainda quando você vem falar do querido Chico. E a gente pede muito a Deus que te fortaleça nesse trabalho. Obrigado. Levar essa mensagem. De continuar esse legado do Chico para que ele não adormeça nesse peixe do ano passado dos anos. Não só você como outros que eu também acredito devem estar levando essa mensagem afora. Brasil afora, mundo afora. E realmente a gente fica tocado com tudo que você falou nessa noite. com esse exemplo de espírita, de cristão que era o Chico. E a gente precisa trabalhar muito, amigo, para a gente chegar pelo menos no dedinho do pé do Chico. É isso mesmo. Na pontinha do dedo. Muito obrigado. Não é? Na pontinha do dedo. Muito obrigado, Gerardo. Obrigado. A página sempre estará aberta. Beijo no coração a todos vocês aí. Ao Espiritismo com a alma. e a todos vocês. Obrigado. O nosso abraço e nossa gratidão. Nos coroem com a sua prece final para a gente se sentir mais abençoado nesse momento. Senhor Jesus, Mestre amado, com alegria nos corações lembramos de teu servidor, nosso amigo e sempre lembrado, Chico Xavier, que hoje se fez presente mais uma vez com a sua humildade, com o seu carinho, com a sua presença amiga, com a sua vivência cristã, com o seu amor, este mesmo amor que nos deixaste, Jesus. Esta mesma solidariedade que nos inspiraste há dois mil anos na Galileia distante. e é com esse sentimento de gratidão que estamos ajoelhados em Espírito diante de tua bondade para que a tua misericórdia nos alcance, para que a tua luz nos ilumine e para que o teu amor nos conforte os corações a fim de que não venhamos a vacilar no caminho de verdade e vida que nos deste. E assim sendo, Senhor, nós te rogamos deixarmos a tua paz para que a tua paz invada neste momento todos os lares dos corações que nos ouvem. Em nome de Deus, assim agora, como para todos sempre, assim seja. Muito obrigado, Geraldo. Beijo no coração. Beijo. Abraço, pessoal. O meu Deus. Foi bem-mando o link, tá bom? Tchau, gente.